...nada partida para o Berkley Handicap, versão 2017, prova de grupo 3, tomando a ponta Black Tie Evans, e para que a pista de vantagem, Dixie Pistol correndo em segundo, cruzando o espelho da primeira passagem, na ponta Black Tie Evans tem um correnteiro, vai fugindo dois agora, para Dixie Pistol em segundo, Didi Ryder vai em terceiro, Restrict Max em quarto, Sear do Serenade em quinto, e na ponta Black Tie Evans acelerando o treino da vanguarda, tem dois e três, correndo em segundo, Dixie Pistol em terceiro, Didi Ryder, na quarta colocação, vai aparecendo, Sear do Serenade, Strict Max correndo em quinto, Noblinic em sexto, editor brasileiro em sétimo, vão buscando a reta oposta, dois pontos de Golden Gatefield, Estados Unidos da América, na ponta Black Tie Evans tem um correnteiro, correndo em terceiro, Dixie Pistol, aparecendo lá por fora, o Noblinic, Noblinic tomou a terceira, tomou a segunda colocação, Noblinic correndo em segundo, Didi Ryder em terceiro, Dixie Pistol, corre em quarto, Raia, aparece em quinto, brasileiro em sexto, Sear do Serenade em sétimo, Strict Max oitavo, Caminho do Paraíso e Nonde, depois vai Ponte Paipo, na sequência, Force, Mensagem a Grit, Mensagem, depois Radiaços, o Corre de Cris, por Fez, vão buscar a grande curva, 13 da manta, Black Tie Evans, pontinhando pela grande curva, Noblinic lá por fora, Tordia, correndo em segundo, escasavantada por dentro, Didi Ryder, correndo em terceiro, Caminho do Paraíso lá por fora, mas aberto que tudo ele vai passando pela quarta, editora pelo centro do Pelotão, correndo em quinto, vai ser o Serenade, Force, Strict Max, Strict Max, contorna a cruz de Gari, que entram pela rede, na ponta, Black Tie Evans, tem cabeça levantada, Didi Ryder, em segundo, editora, aparece por dentro, a cerca interna, toma na terceira, toma na segunda, colocação, brasileiro, Rápido, Galões, vai dominando, editora, editora, livro por cabeça, pescoço, meu corpo, um corpo inteiro, para Caminho do Paraíso, correndo em segundo, aparecendo Force, que por fora, correndo em terceiro, editora, tem dois correntes, a força vai tentando, a segunda, sobre Caminho do Paraíso, tomou a segunda, aponta, editora, está firme, Rio, dois irmãos, escurso, a fecha, na primeira, colocação, para brasileiro, editora, pergunta a cerca interna, segunda,